Eu acho que a gente vai, a cena vai ocupar um espaço que é isso, a discussão da sociedade sobre ela mesma. E aí isso vai se dar de muitas formas. Vão ter podcasts generalistas, que são o que o Flow é, o Vilela é. Vocês são um pouco, porque vocês não trazem só rappers, vocês trazem também comediantes, pessoal, personalidades da TV. Eu não acho que vocês são... Vocês têm uma pegada mais generalista que os outros, porque eu acho que vocês... Não, mais especialista que os outros, porque vocês trazem muitos convidados de um nicho específico. É que quando é rap com a gente, acho que a gente, dos que estão fazendo sucesso, é o único que consegue tirar um bagulho diferente. Eu também acho. Então, aí por isso, os próprios rappers querem vir muito. E é um nome muito foda que bate na nossa porta, que não tem como a gente falar não para o cara. Eu acho que é bom. Tipo, mano, é que acabou de vir um Jyonga, não tem como vir agora o... Ice Blue. É, que está marcado. Semana que vem. O Blue vai colar. Aí você fala assim, mano, como é que eu vou falar não? Não, mano, você vai vir. Claro. Continua o raciocínio do futuro do podcast. Não, mas é isso. Eu acho que vai ter o podcast de ciência, vai ser foda, vai ter um... Eu acho que vai ter podcast de comédia, vai ter um... Eu acho que o Rafinha meio que pega essa parte, né? Porque ele é um comediante muito... Renomado. É, exato, icônico. Ele é muito icônico, né? Demais. Então, eu acho que ele vai dominar nesse sentido. O Dilopes também está fazendo barulho com o dele já também. Tá, tá. Rolou um com os quatro amigos lá recentemente, foi bem pra caralho, juntou os quatro lá. Ah, você acompanha pra caralho, né? Ah, eu fico vendo o que tá rolando. Eu não assisto tanto, porque eu não tenho tanto tempo. Mas você bate o olho, pelo menos, tá? Sabendo o que tá acontecendo. Eu boto pra tocar, enquanto eu tô fazendo outras paradas. É, algumas coisas assim. Eu assisto uns cortes ali, mas não sei. Eu não sou também do cara que pega pra assistir três horas do episódio. O que eu acho foda é o do Vilela, porque o Vilela realmente... Tipo assim, assim como vocês, e como o Vilela tá começando... Mano, o Vilela tá num gás, porque ele faz de sábado e domingo ainda. Cara, quando ele começou... Esse véio tá louco, mano. Ô, véio louco. Todo dia, véio. Velho é um bala. Dá uma segurada, véio. Você vai cansar. Nada. Mas eu falo assim... Tô brincando. Tá muito incrível. Mano, ontem... Acho que ontem tava um pastor. Aí outro dia tava o... O maluco dono do Bahamas. Aí outro dia tava o... Um comediante. Mas ele é no patrocínio do Bahamas. Porra, meu sonho. Você entendeu? É um sonho. O Vilela também tá nessa, mano. Eu vou trocar ideia com todos. E ele tá com tesão também, né? Sim. O Vilela é um dos podcasts mais fortes aí que tem, na verdade. Eu acho que se a gente fizesse... É ruim falar tops. É ruim falar isso. Mas entre os top 10, ele com certeza tá. Não sei se existe mais que 10. Não existe, né? Existe. Não existe, existe pra caralho. O Renato Cariani tá fazendo podcast também. Tá indo muito bem. Ele me convidou. Vou colar num dele. Pô, ele não convidou a gente ainda até hoje, né? Filho da mãe. Mocuzão. Mocuzão. E aí, Cariani, chama eles, porra. Mas se chamar agora, também não vou, né? Não, eu... Dá pra chamar um cara que é tão forte assim, tipo... Eu fiz uma troca de passos. Falei, beleza, eu vou lá. Mocola não pode parar. É isso. E ele é muito bom. O papo dele é muito foda. É, ele dá aulas, né? Sim. É legal você conversar com um cara desse que, tipo, parece uma palestra mesmo. Não palestrinha. É. Mas uma palestra mesmo. Tipo, caralho, é tipo um ninja. É tipo essas pessoas que... Caralho, eu tenho informação aqui. Eu posso acessar dessa pessoa. Vai lá, vai lá, me dá mais informação. Mas às vezes é bom. Tem um cara aí que, tipo, você fala assim, e aí, mano, como é que tá? E o cara, blau, 40 minutos pra você falar de novo. Você fala, você é o meu sonho, cara. É, é. Mas se tiver interessante, tá? É interessante isso. Fala quando o cara entra e quer contar uma história que a gente... Não, já rolou com vocês de o cara começar a contar a história dele chatona. Chatona, chatona. Aí tem um bagulho ali que é um jeito... Pô, tô vendo aqui um jeito de eu sair dessa porra. Aí tu puxa um bagulho e aí o cara... Não, mas voltando... Aí, pô, parceiro... É, acho que ainda não aconteceu porque a gente tá muito novo. Não é que aconteceu, mas, tipo, a gente como no 24 horas tinha tempo, e o ninja começou a contar uma história muito longa. Aí o Lucas Inutilismo falou, vamos fazer o tabuleiro, que a gente tava esperando pra fazer o tabuleiro. E aí